E o Dynamic Sketching, né? Por que ele é tão importante? Porque, primeiro, pra mim, né? Na minha visão, é o que ele te permite você criar. Criar novos designs, criar novos desenhos de imaginação e não ficar preso refém da cópia. Então, é super importante essa técnica. Ele te municia, né? Te dá várias maneiras de você criar e fazer bons desenhos, tá bom? Inventar desenho. E por quê? Porque você vai juntar, como eu tava falando, né? Em estudar os fundamentos de uma forma conjunta. E, principalmente, quatro desses fundamentos. Que é linha, forma, perspectiva e luz e sombra, né? Então, você junta os fundamentos, em vez de estudar isoladamente, por exemplo, ficar desenhando cubinho ali e tal, separadamente ou perspectiva. Você junta todos eles pra um estudo específico, por exemplo, animais, que é o que a gente vai ver hoje. Então, é essa a ideia, né? Por isso que é tão interessante, que é, em vez de ver só isoladamente, esse estudo todo, pra aprender de forma conjunta. E, além de te ajudar também, né? No desenvolvimento da sua bagagem visual, né? Biblioteca visual e a sua referência mental que você guarda ali. Por exemplo, falecido aqui em Junji também, aí, né? Que tinha uma bagagem visual gigantesca, assim, né? Ele tinha memorizado muitas figuras, muitos veículos, muitas cenas, enfim, né? Então, é isso que permite você desenhar de imaginação. Então, é isso, né? O foco do Dynamics Sketching é usar os fundamentos em temas específicos, por exemplo, armas, animais e veículos, ou figura humana também, né? Corpo, corpo humano, pode ser também. E é isso, assim, né? É um foco em estudo, não é uma técnica ali pra você vender, porque, como você pode ver, esses meus estudos, eles são bem sujos, né? Eles são literalmente inacabados. Então, não é o desenho que você vende ou posta no Instagram, mas é um estudo que te ensina muito e te permite aprender de forma mais acelerada e focada com os fundamentos, beleza? E é isso que, obviamente, né? Lá pra frente vai te ajudar a reter mais informação e desenhar de imaginação, beleza? É isso aí, é um resuminho aí da técnica do Dynamics Sketching. Cara, o objetivo não é uma cópia hiperperfeita, porque agora eu entendi como que é um Ibiza Hound, né? Ou qualquer cachorro dessa raça. Eu sei, por exemplo, que tem um padrão, que é o que a gente já identificou anteriormente. Mesmo que esse desenho não seja bonito, pelo menos eu agora sei das próximas vezes que eu vou fazer um cachorro semelhante a esse. Sei lá, por exemplo, você vai fazer um personagem que é um cara do mal da máfia que é que tem um cachorro exatamente igual a esse, ou parecido com esse, né? Aquele cachorro esbelto, não sei o que, fino, né? Passudo, que é bem parecido com esse. Você vai entender que pra ter um cachorro dessa semelhança, o que você vai precisar fazer? Alongar o corpo, alongar o focinho, fazer ele com um quadril menor, com um tronco mais largo, um tórax mais largo, orelhona. Então, com esse entendimento que você teve anteriormente, que é o mais crucial nos dois primeiros passos, agora você consegue replicar, né? Fazer um cachorro, até inventar um cachorro com essas características. Então, assim, ó, só pra fazer um exemplo rápido aqui, assim, né? Que nem eu desenhei já tartaruga, né? E desenhar de cabeça aqui. Vamos desenhar uma tartaruga de cabeça e eu quero fazer, sei lá, uma tartaruga, um personagem de ficção científica, que é uma tartaruga armada. Então, eu posso aplicar tudo isso que eu falei pra vocês, que vocês estudaram, você estudou tartarugas, por exemplo, né? Aquelas tartarugas antigas, antigas não, colossais, você pode desenhar também, de imaginação, a partir do que você aprendeu. Por exemplo, pô, como que é uma tartaruga? Tô ligado? Porque ela tem um cascão gigantesco aqui, assim, e aí tem uma cabeçorra e, vamos ver, né? Então, a partir disso, assim, da minha lembrança, que eu já desenhei tartarugas, né? Algumas. Eu posso criar, sei lá, um animal de imaginação. Olha lá as formas aí, ó. Tipo, algo nesse sentido de imaginação. Eu não tô olhando pra nada. É da minha memória só. Não é a melhor tartaruga, é mais semelhante? Mas, pelo menos, ela lembra, né? O que é uma tartaruga. E de forma muito rápida aqui, né? Com o meu entendimento do que é uma tartaruga. E aí, sei lá, vou fazer ela meio sci-fi, assim, né? Fazer com, talvez, com capacete, assim. E, sei lá, com uma placa. Uma armadura. Aquelas com... Bem agressiva, assim. Tem umas caras que arranca a dedo. Então, sei lá, com uma placa aqui, uma protetora. Olha que louco. Imagina uma tartaruga assim. E armada, mano. Se ela tivesse um casco... Olha, eu tô viajando aí. Design, né? Tipo, você aplicando a que você já estudou de armas, por exemplo. Pô, e se ela tiver aqui acoplado, tem uma abertura de um canhão. Então, tinha um canhão aqui. Sei lá, como que é um canhão aqui. Né? Tipo, canhão de plasma, mano. Olha que da hora. Tá ligado? Você já começa a viajar através do seu conhecimento, do seu estudo anterior. E você vai inventando. Olha que rapidez que eu fiz esse esboço. E ele já dá uma direção, né? De estudo e tudo mais. De design. Então, assim. Essa é a ideia do Dynamic Sketching. Por isso que chama Dynamic Sketching. É desenho... É esboço dinâmico. Ou seja, muito rapidamente aqui, com o meu estudo anterior, eu criei um esboço, um design. Tô viajando aqui, né? Tô nem pensando no que eu tô fazendo. Né? Tipo, é... De um personagem. Que pode existir, pode ser aplicado num... Num jogo, por exemplo. Num quadrinho. Enfim, tô viajando aqui. Mas é isso aí. Então, é isso, né? Como é que você... Esse estudo vai te permitir fazer esse tipo de... De desenho, né? Então, é assim que a gente cria de imaginação. Conforme você vai praticando, você vai ganhando essa memória. Você vai ganhando... Esse entendimento. Então, por exemplo, tô ligado que a pata de tartaruga, ela é meio... É tipo... Uma salsicha, assim, né? Tem uma dobra. É bem largona. E tem esses... Essas ondinhas, assim. Então, são coisas que eu memorizei. E no casco, assim, tem essa grossura, né? Tipo, o Blastoise. Nossa, é o Blastoise, velho. Do Pokémon. Então, assim... É... Dynamic Sketch, a gente municia com essa... Esse entendimento. Sei lá, fazendo... Ixi, me agiu aqui. Então, essa é a ideia, tá ligado? Então, o Dynamic Sketch, a gente permite ter esse entendimento aqui. Beleza? Só pra vocês entenderem, assim. Tipo, não é só desenho animal. Você pode criar a partir disso. E outra, você não precisa desenhar uma tartaruga, literalmente. Você pode pegar o mesmo conceito de uma... Um quadrúpede. Sei lá, mano. Fazer um... Uma... Um tanque de guerra meio quadrúpede. Com um canhão também em cima. Tá ligado? Tipo, uma arma de guerra. Você precisa desenhar um veículo de guerra com inspiração em animais. Se você fizer uma espécie de tartaruga de metal... Tipo o Star Wars, tá ligado? Tem aquele... Aquela... Eu não lembro o nome agora. Que é tipo um animal. Parece um animal. Enfim... E anda assim. Olha aí. É uma estrutura de tartaruga? Mas... Pode ser totalmente de metal. Tô viajando aí. Tem a pessoinha aqui. Tipo... Tá ligado? Então... Só um esboço aqui rapidão. Mas é a mesma ideia, né? Tipo, é uma estrutura de tartaruga, digamos assim. Na verdade, parece um sapo, né? Mas... E... E criando, assim. Inventando e tal. Fazendo... Designs diferentes a partir do que você aprendeu. Beleza? Essa é a ideia do Dynamic Sketch. De você... Não é só pra desenhar animalzinho. Desenhar cachorrinho. É pra você aplicar em outros desenhos. Outras criações. E aí, uma visual, né? Super importante. Porque já perguntaram, né? Se é mais avançada que a outra. Sim. E é importante. Que é o seguinte. Essa técnica, inclusive, né? No meu curso, eu só dou no nível 2. Ou seja, né? Tem quatro níveis. No nível 2. No finalzinho ali. Mais pro final. Do meio pro final. Você começa a ter contato com essa técnica. Por quê? Porque é uma técnica mais intermediária. Digamos assim, né? Mais pro intermediário. E é importante você lembrar, né? Que eu sempre digo, né? Que você precisa ter uma ordem de estudo. Na minha visão, né? Na minha metodologia. De que você precisa ter uma ordem de estudo. Pra você não se frustrar. Tanto de... A ordem do fundamento. E também a ordem de dificuldade correta. É que nem videogame. Se você começa no nível 1. E quer já enfrentar o chefão, tipo, final. Mano, você vai morrer. Você vai perder. E vai ser frustrante a experiência. Não vai ter nem chance. Se o cara vai fazer assim, você vai dar game over. Então é a mesma coisa no desenho. Tem que ter ordem. Tem que ter uma linearidade. Uma sequência. Uma coerência, né? Senão... É difícil ficar chato. Se esse frustro. Não só no desenho. Mas qualquer habilidade. Que você queira aprender. Então... Ou seja. O que eu quero dizer? Se você ainda é iniciante. Se você tá começando. Entenda que vai ter uma dificuldade maior. Então... Se for o caso. Assista essa aula. Depois veja ali as playlists do meu canal. Que fala sobre fundamentos. Tá bom? Só pra fazer um aviso aí. Pra você não falar assim. Meu Deus, eu não tenho dó. Meu Deus, eu sou um fracasso de pessoa. Não, não é isso. É só que você precisa estudar outras técnicas antes. E tem uma ordem, né? Tem uma sequência. Então, não se preocupe. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto